Contagem regressiva Cinco Quatro Três Dois Um DJ DJ Incomparável Inconfundível O DJ que arrebenta A festa não para Que toca só as melhores A festa não A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu gosto, eu amo a passão. 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 O que eu gosto, eu acho. O que eu gosto, eu amo a passão. O que eu gosto, eu amo a passão. O que eu gosto, eu acho. O que eu gosto, eu amo a passão. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E até a próxima! 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Descobre, descobre Descobre, descobre Descobre, descobre Descobre, descobre Descobre, descobre 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí